Fala meus amigos, bom dia, bom dia a todos Bom dia a todos aí do Rastro Alistrado Estamos aqui começando mais uma caçadinha Hoje é 25, né? 25 de 3 de 2023 25 de março Então estamos aqui iniciando mais uma caçadinha aqui Os cachorros já subiram a serra Não tem como eu acompanhar eles, né? Para filmar de perto Às vezes a galera pede para filmar mais de perto, mas não tem como Olha a serra, olha aí, está lá em cima Olha o maiadão lá, triando lá Maiado, charrete, radazinho Radar Hoje eu trouxe o Lobó Olha, o radar está mais para lá, para dentro A morena, a charrete, mas o Maiado já deu o balão lá, já está cá na frente Procura! Coide ela amanhã! A charrete, o Maiado já vai adiantado, o radar, mas o Radazinho vai mais atrás A morena, mas o Lobó está atrelado Eles haviam atrelado e eles abriam de nós E eu chamei, chamei e eles continuam abrindo e agora o menino, um parceiro foi atrás deles Para caçar eles, provavelmente deve ter enganchado, o Juquira aqui é muito fechado, né? Eles abraram para ali Ele foi atrás deles para pegar eles Por enquanto eles ainda não estão na tri ainda Morena e o Lobó Só está os quatro ali, charrete Maiado, radazinho e radar Ó, o trem lá está bom Procura! Paga seu beijão! Cadê? Cadê ela amanhã? Mas a marcha rétima correu, galera! Mas a marcha rétima correu! Ela vai descer, vai descer para mim e la barragem aqui Estou com uma cachorrinha amarrada aqui Vou até soltar ela vou tentar vem aqui a cachorrinha nova ela vai tentar ela vai tentar descer ela vai tentar descer dentro dessa grotão aqui para vir na barragem ela vai descer por aqui galera para ver onde ela vai passar ela vai passar mais no alto olha para aqui galera olha para aqui galera olha para a cunha aí galera pega a cunha pega a cunha pega a cunha pega ela pacuna desceu pacuna do maiado pega a cunha pega a cunha guarde guarde e aí galera pacuna já está na água o maiado foi buscar ela muito em cima go já está lá na barragem lá guarde! 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 guarde ela! olha lá o cachorro entra na água guarde ela agora! guarde ela agora! guarde ela! guarde ela! é aqui ó! é aqui ó! o cachorro abriu galera! só está o maiado na charrete o maiadão aí buscou essa paca lá em cima olha lá os dois lá trabalhando na água lá ó! o menino está até agora atrás do lobô mas da morena o radar mais o radarzinho está trilhando bom ali! e eles vão achar desse também agorinha! cadê ela charrete? cadê? a faca sumiu aqui na barragem cadê? cadê? guarde! cadê ela? cadê? 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 vai chegar antes de mim vai afundar afundou galera pega na maiada lá, 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 lá lá, lá, lá pega na maiada ela vem voltando pera aí aqui, aí vai pro meio de novo aqui, ó, lá, 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 lá lá, 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 lá pega lá, lá, lá vai tacar de novo, galera, também tirei o cachorro lá, a cachorro lá da água lá radar tá coado ali com o outro radar e radarzinho não sei qual dos dois quer coar, mas tá coado aqui, ó, morena morena morena, aqui, ó, aqui, ó morena morena, aqui, ó, aqui, ó maiado maiado esse cachorro esse cachorro tô querendo jogar isso pra aquação lá isso quer pegar a tria pra ali aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó chegar lá eu faço um vídeo mais perto lá olha lá, olha lá, galera aquação lá ó paifim dupla doida guarda guarda ela aqui, ó guarda aqui, ó guarda, 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 guarda é aqui, ó é aqui, ó é aqui, ó corra, 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 corra aqui, ó, aqui, ó jogar os outros cachorros pra lá cop, 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 cop galera, onde a serrona escorreu, aí, ó eles tão um pouco pra cima do lado onde a serra escorreu ó o peiro tá indo lá tá querendo que eu vou também mas não vou não indivíduos dos novatos lá o radarzinho tá quando ferrado lá o radar tá dentro do buraco aqui é alto, galera você vê aqui, ó lá, né tá o réu do banco e eu já tô um pouco pra cima já ó acaba tá derrubando pedra ali mas é a tacuada ali os cachorros subiu o triano lá a morena, a marcha rete, o lobó e a morena já vem correndo outra paca aqui já ah, mas como é que tem lugar de tanta paca, moço vou tentar fazer o que dela bem aqui na truque ela vai passar por aqui ela vai querer ir pra as barragues também vai lá pra mesma barrague lá da outra que caiu aqui pra primita olha o toque, galera cool parece que é cool tá coado tá coado bem aqui pega pega ela pega, pega, pega terceira paca já, galera a outra tá coada tem uma na água tem outra coada e a cachorrada já tá coada aqui pega pega pega, morena pega 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 tô chegando aqui na terceira coação não a primeira foi pra água a segunda o menino foi lá as cachorradas ficou triando aqui joguei as pra ir lá na outra coação do rato da laia pegaram foi outra tria já tiraram a terceira paca tá aqui cadê, cadê a cadê ela? cadê ela? cadê ela? cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, Lobo? Cadê ela, Lobo? Cadê, Jorrete? Cadê? Pega ela, Corrola. Pega ela, Corrola. Pega ela, Corrola. Cadê, Lobo? Olha o Lobozão aí, galera. Quem está doido para ver o Lobozão de novo, olha ele aí. Cadê? Cadê? Cadê ela? Vou dar uma pausa aqui, fazer uma limpeza aqui para mim ver aqui. Aqui está três, quatro, cinco. Lá está os outros dois. Vou tirar os cachorros aqui, galera. Vou deixar essa aqui também. E vou tirar, aí vou lá para a outra, lá para aumentar o radar malvazinho. Porque eu estou com medo dela machucar o radar lá, que eu estou indo mais para frente. Aí eu vou tirar. Vou marrar os cachorros aqui, vou tirar eles. Só fazendo o vídeo aqui para finalizar aqui, nessa equação aqui. Aqui ela vai para debaixo da terra aí, não tem como mexer para fazer ela espirrar, não. Então é isso aí, galera. Para finalizar aqui, vou tirar os cachorros aqui. Falou aí. É, galera. Resumindo a caçada de hoje aí. Três pacas achadas. Uma ficou na água. Uma naquele no buraco lá que eu falei para vocês. A outra era a radar do mais, o radarzinho. Espirrou. E acuaram. Lá dentro tem aquele pelado lá. Ele estava por cima daquele pelado. Aí espirrou e acuou mais para baixo, lá para o lado daquelas castanhas lá. Mas só que os cachorros, não sei se o buraco era fundo. Nós não achamos a equação, não. Não escutava eles brigando, não. A pá que ainda cortou o radar. Deu um corte na cara dele aí, ó. Chegaram em casa lá, vou colocar remédio. Mas está de boa. Aí eles não acuaram. Eu acho que era lugar fundo, só pode. Ou então eles pegou ela. Mas acho que improvável que eles pegou ela. Aí resumindo a caçada. Estou tirando eles aqui agora. Estou indo embora. Aí foi isso. Três pacas achadas. Uma na água, uma no buraco. E a outra provavelmente ficou no buraco também. E até o próximo vídeo. Tchau. E obrigado a todos aí. Tamo junto.